Esse é o pique bebê, esse é o pique bebê Não aguenta quando eu passo, falar que eu sou um mundo Tá viciada no passinho do seu puto Não tá pra bater, não tá pra rodar o mundo O passinho do pobre, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Vai seu putinho, vai seu putinho Não aguenta quando eu passo, falar que eu sou o mundo Tá viciada no passinho do seu puto Tá pra bater, tá pra roda o mundo O passinho do pole, o passinho do seu puto Pode chamar sua amiguinha pra fazer o novo passinho Vai ser o putinho Vai ser o putinho Vai ser o putinho Vai ser o putinho Viola Vai ser o putinho 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 O Passinho do mole, o passinho do seu puto, Pode chama sua amiguinha pra fazer o novo Vai ser o puto, vai ser o putinho